Olá, importadores! Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre uma mudança que estaremos fazendo na OSC Closer por conta de operações que estão sendo feitas nos Correios do Brasil, no qual eles estão sendo muito mais cricas no tamanho das caixas. Eu estou gravando esse vídeo para vocês dia 31 de janeiro e hoje eles começaram lá nos Correios do Brasil a realmente não deixar passar nenhuma caixa que esteja um centímetro acima do limite do tamanho permitido por cada tipo de envio. Mas Paulo, como assim? Nunca existiu isso? Existia para coisas muito gigantes. Ah, eu quero enviar, por exemplo, uma guitarra no frete First Class. A gente sabe que não tem como. Ah Paulo, dá para enviar um carrinho de bebê no frete Packet Standard? Dava. O que você tem que fazer agora? E agora a OSC Closer realmente não vai deixar passar nada. Mas vamos primeiro para a parte onde você vai ter ideia se vai dar para enviar um meeting ou não, tá? A gente vai acessar agora o site da OSC Closer e a gente vai aqui em simulador de fretes. Não vou focar aqui no preço nem em nada. O que a gente vai focar é nisso aqui, os fretes oferecidos pela OSC Closer. Se por acaso algum frete surgir ou sair aqui do nosso sistema que a gente não esteja oferecendo mais, ele sairá ou aparecerá aqui, tá? Então, por exemplo, no frete Priority Meio, que é o frete da OSPS. Deixa eu aumentar a minha tela aqui, pronto, agora está melhor. No frete da OSPS aqui, o Priority Meio, o tamanho máximo é a profundidade mais a largura mais a altura, tá? No máximo, 78 inches, 198 centímetros. Ou seja, se eu pegar uma caixa, tem que ser os três lados, né? A profundidade, a largura e a altura somados não pode passar de 198 centímetros, né? Dois metros total. Sendo que o lado maior não pode passar de um metro e um, 101 centímetros. Ou seja, se eu tiver uma guitarra, vamos supor, eu não consigo enviar provavelmente porque passa de um metro. Então, você teria que desmontar para conseguir enviar nesse frete, tá? Então, tem que sempre fazer, são os três eixos, né? Profundidade, é os três eixos, gente, pelo amor de Deus, são os três eixos. Você pega os três eixos, some eles e essa soma não pode passar de 198 centímetros no frete Priority. No frete First Class, não pode passar de 60 centímetros, né? Ou a circunferência, se for algo redondo. Então, profundidade, lado e altura, não pode passar de 90 centímetros. E o comprimento máximo de um desses lados aqui, não pode passar de 60 centímetros. Aqui são os envios por transportadora, né? No Packet Standard, é basicamente a mesma coisa que lá no Priority Mail. No Packet Internacional aqui, é a mesma coisa que no First Class. No Global Prime, é a mesma coisa que no First Class. A soma dos três lados, não pode passar de 60 centímetros. Sendo bem sincero com vocês, gente, há nove anos que a West Closer existe, nunca teve problema em relação a isso. Claro, às vezes a gente tentou enviar itens gigantescos e aí, quando batia o olho naquela caixa gigante, já não passava. Mas, nunca tivemos e nenhum cliente teve problema com isso. Tanto que você, que importa da Amazon, coisas, nunca foi feito esse pente fino, né? Lá nos Correios do Brasil. E por conta disso, nós da West Closer, a partir de agora, não iremos deixar passar nenhuma caixa que passe um centímetro sequer, tá? Se... Ah, Paulo, eu vou montar meu envio... Ah, o que que acontece se eu montar meu envio com cinco caixas de tênis e passar o tamanho depois, na hora que você for fechar minha caixa? O que que vai acontecer? A gente vai cancelar o seu envio, vai creditar o valor que você pagou no frete. Então, vamos supor que você pagou 50 dólares de frete e serviço. A gente vai creditar pra você esse valor e vai te enviar um e-mail falando, Nossa, eu envio, infelizmente, não pode ser enviado por essa modalidade de frete. E você pode enviar por essa outra modalidade, por exemplo, o Priority Mail, né? Ou Package Tender, que vai permitir enviar caixas maiores. Ou caso apareça alguma outra opção, também possa ser enviado por essa outra opção. E aquilo que eu falei, muitas coisas que antes eram enviadas, por exemplo, guitarras montadas, hoje em dia, provavelmente, já não vão poder se os Correios continuarem sendo cricas dessa forma como tamanho. Tá na regra, tá na lei dos Correios, e esse é o acordo que foi feito entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Suíça, no frete Pact, no frete Global Prime, Brasil e Afeganistão, no frete Pact Internacional. Então, isso vai de cada país, e esse é o acordo que tem, tá? Então, a partir de agora, todos os envios da West Closer serão medidos na hora de sair do galpão, né? E se passar 0,01 centímetro, se passar 1 milímetro, a gente vai cancelar o envio, infelizmente. A não ser que a gente mande um e-mail pra você e você fale, Não, eu quero insistir assim mesmo e eu vou arriscar. Então, infelizmente, infelizmente, não sei qual que é esse caso pra você, mas nada poderá mais passar se for maior do que o tamanho do frete que você escolheu. Paulo, eu tô com itens na minha suíte e eu quero saber se vai ficar desse tamanho. Gente, a gente também não consegue saber, porque se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que fazer com 500 envios que eu passo no dia. Não tem como pegar um por um dos itens que você tem, colocar na mesa, abrir as caixas, fechar o envio, ver se vai passar. O que provavelmente eu vou fazer vai ser colocar uma régua na balança pra vocês terem uma noção melhor aí do tamanho das caixas, pra terem uma noção melhor. Inclusive, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou colocar o tamanho do prato da balança da West Closer, né? Pra vocês terem uma ideia do tamanho do prato da balança e assim vocês conseguem ter uma noção, pelo menos um pouco, dos itens. Eu sei que é difícil, eu sei que é um pé no saco isso, porque o pessoal já tá reclamando. Paulo, como que eu vou saber o tamanho de dois tênis na minha suíte? Se vai dar ou não vai dar? Vou implementar, eu implementei agora, na verdade hoje de manhã, essa regra na West Closer. Passou um centímetro do tamanho máximo ali daquele frete, a gente não vai enviar pra evitar ter problemas lá no Brasil, porque os correios e a receita estão realmente cricas em tudo, com nome, declaração, tamanho, peso. Então faremos tudo conforme eles querem e não como funcionava até antes de ontem. Espero que você compreenda essa mudança que é pra melhor. Estaremos fazendo agora realmente até a questão do tamanho da caixa certo, pra não ter problema nenhum e a receita e os correios pararem de pegar no pé dos importadores dos Estados Unidos. Beleza? Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí pra ajudar o nosso canal a crescer e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!